Fala aí seres humanos! Então, esse vídeo aqui, cara, eu vou fazer assim, ele é pra um nível de nobeza bem grande, tá? Eu vou tá... eu vou falar nesse vídeo hoje sobre alguns termos mais comuns, mais comumente utilizados no Tera, tá? Algumas coisas que são muito simples, muito comuns pra quem já é experiente, mas se acaba dificultando às vezes na hora de se comunicar com a galera que tá chegando agora. Tipo, o que que é mob, o que que é ban, o que que é lfg, o que que é im, enfim, são os termos que são muito comuns. E eu vou falar sobre eles hoje, pra, enfim, dar essa desvendada aí. Tem muita coisa aqui que realmente é daquele nível de nobeza extrema mesmo, então preparem-se aí pra algumas informações bem daquele jeito, beleza? Então, vamos nessa! Então vamos lá, galera! Eu tô aqui no quarto rosa da Joaninha, como vocês podem ver. Quarto rosa e barulhento, então, enfim, não dá pra ficar aqui, não dá pra... não tem como variar, cara. A gente tá na beira da estrada, então passa carro, busão, moto o tempo todo, então vai rolar uns barulhinhos aí, não tem jeito. De qualquer forma, eu vou fazer esse compilado com os termos que eu lembrei, assim, de anotar, eu separei por categorias, mas pode ser que eu tenha esquecido alguma coisa. Então, se faltar muita coisa depois, até vocês usem os comentários pra falar de termos que eu esqueci de mencionar aqui, que eu vou montar outro vídeo, né, com as coisas que faltaram. Eu vou começar com três termos que são bem comuns no Tera, mas que eu acho que são originais do Tera, não é algo que eu lembro de ter visto em outros jogos, então eu vou começar por eles. O primeiro deles é o MOBI, né, que é a abreviação de MOBILE. No Tera, isso se refere a qualquer ser, qualquer criatura que você possa matar em função de ganhar XP ou algum item, né. Então, resumidamente, são todos os monstros que você tem disponíveis no Tera pra enfiar a porrada. Os MOBs, eles têm algumas subcategorias. O MOB, ele tem uma subcategoria que é o BAN, que é chamado também o Big Ass Monster, ou, quer dizer, é um MOB que é muito grande, né, cara. Se você encontra um monstro que é gigante, então ele é considerado um BAN. Ele também é um MOB, só que é uma outra categoria. Então, a gente chama esses aí de BANs, né, que seriam monstros gigantes, essa parada, não tem outra especificação. E a gente tem, deixa eu ver aqui a minha listinha que eu fiz aqui, pra eu não me perder. A gente tem o BOSS, né, o BOSS, a diferença que ele tem, ele também é um MOB, né, geralmente eles também são BANs, porque são gigantescos, mas ele entra na nova categoria porque o BOSS, ele tem um nome, essa que é a diferença básica dele, e algumas habilidades diferentes da sua espécie, vamos dizer assim, né, cara. Por exemplo, a gente tem um BAN, que é o Basilisk. Basilisk é um BAN, você vai encontrar ele em diversas áreas do mapa. Só que pode ter um BOSS em alguma situação, né, pode ser um MORD BOSS, um BOSS de mundo, ou um BOSS de um ADG, que seja um Basilisk, e esse Basilisk tem alguma coisa diferente dos outros. Pode ser a cor, pode ser o tamanho, pode ser uma skill que os outros não têm, pode ser uma resistência, uma habilidade diferente. Então esse vai ser um BOSS, né, porque ele se refere a um ADG especificamente, ou porque ele está, não é um MORD BOSS e ele tem um nome específico. Você vai ver que o nome dele não é Basilisk, ele vai ter um nome, né, o nome dele mesmo. Então a diferença só que existe para o BOSS é que ele tem um nome e, obviamente, alguma especificidade com relação à espécie dele em geral. Então esses são os três termos referentes aos monstros do Tera. Vamos para a próxima categoria, que se refere aos termos de usabilidade em geral, né, do Tera e sua interface. O primeiro deles, e muito importante, é o Stance Match, que a gente chama de IEM. Eu acho que é Stance Matching, né, no caso lá. O Stance Matching é um botãozinho que você clica, que tem a função de formar grupos para vocês. Eu acho que isso já não é no original do Tera, eu tenho certeza que já existia no WoW isso, eu lembro de pessoas falando. Eu acho que já existia em outros jogos também. Então o Stance Matching eu não acho que seja uma novidade para quem joga MMORPG, mas aqui no Tera ele está presente e ele é muito importante e a função dele é essa. Ele organiza os grupos para você, tanto para você fazer as BGs, né, que são os Battlegrounds, quanto para fazer as DGs, as Dungeons, que precisam de mais de uma pessoa, precisam de um time formado. E ele tenta fazer isso da forma mais inteligente possível, mesmo que de vez em quando ele faça de uma forma bem burra, ele tenta fazer o time com o Tanker, com os DPS, com o Healer, com o Support, ele tenta montar o grupo que seja coerente para atingir o objetivo em questão. Então eu vou deixar a imagem aí com aonde fica o Stance Matching para vocês agora, atualizado, né, com a interface nova do Tera, né, atual. Então é uma questão, não vou explicar como é que funciona isso agora, mas enfim, ele funciona assim. Quando você, vamos supor que você está querendo fazer aí uma BR, né, Normal Mode, então você usa o Stance Matching, ele vai procurar as pessoas e vai montar o grupo para você. O interessante é que o Stance Matching também proporciona para você a chance de você interagir com membros de outros servidores, porque ele faz, ele monta os times com pessoas dos outros servidores também, não é só com o seu servidor. Então, assim, a prioridade, a gente entende, né, pelo menos em princípio, que a prioridade são para as pessoas que estão no seu servidor. Então se ele puder montar com todo mundo do servidor, eu acho que ele faz isso prioritariamente. Mas, se não, ele vai buscar pessoas de fora do outro servidor também. Então é uma forma de você também interagir com a galera de fora. Então, aprenda a mexer com o Stance Matching, porque é uma ferramenta indispensável para quem está fazendo DGs, assim, no começo principalmente, precisa montar grupo, é mais difícil. Se você não tiver guild, então, porque ele vai montar os grupos para você, ele já te transporta direto para dentro da DG, então ajuda demais. A gente chama de Stance Matching ou IOM, beleza? Então vamos lá. O próximo seria DG, né, DG, que é a abreviação de Dungeons, né, são as instâncias do Tera, são as fases que o Tera tem, isso aí qualquer jogador de MMO sabe o que é, mas enfim, né, só para vocês, só para não passar em branco. Como eu disse, vai ter muita coisa para os noobs extremos aqui. Então DG já foi. O que acontece no Tera é que a galera costuma abreviar os nomes das DGs, acho que isso é até comum também em todos os jogos de MMO. Então você tem lá, por exemplo, a Batsmall Rise Normal Mode, a galera coloca o quê? BR, né, que são as letras iniciais da DG. A galera faz muito isso para facilitar os nomes. Então quando a gente se refere às DGs, geralmente a gente vai usar as abreviações com a primeira letra do nome geral da DG. Isso é muito comum, não vou falar das abreviações aqui, mas quando você vê, já tenta associar a uma DG existente, né, pelas iniciais do nome dela. Beleza. BG agora. B de bola e G de gato. BG. As BGs são os Battlegrounds, né, isso aí está mais relacionado ao PVP. O que seria os Battlegrounds? São o Kumazillion, o Corsair de Stranghold, o CS também, o Freewind Canyon, são as instâncias só que voltadas para o PVP. Funciona da mesma forma, o Instance Match também gera para você, os times também para fazer tudo isso. O botão fica até um do lado do outro, na verdade, o associo na mesma. Só que o termo se refere, BG, se refere às Battlegrounds, né, que são as instâncias, as fases voltadas para o PVP. E tem um termo também dentro desse, que é o CS, que a gente usa muito, que é o Corsair de Stranghold, que é o, né, o Corsair de Stranghold, aquele lá, o 20 contra 20, né, porrada estancando lá para quebrar o cristal. Outro termo também muito usado é o LFG. LFG é um chat que a galera usa para poder formar os grupos manualmente. Geralmente a gente aperta o Y para fazer isso, tá, que é o Looking for Group. LFG é a abreviação de Looking for Group. Você acessa essa janela apertando o Y. Então, se você aperta o Y, você tem como criar lá uma... Um itenzinho lá para você formar o grupo, né. Ah, estou fazendo BR. Aí as pessoas vão ver que estiverem tentando fazer BR, vão entrar nessa instância que você criou, né, e você vai poder escolher quem você vai montando o grupo. As pessoas vão dando uma... As pessoas vão aplicando no item que você criou e vão tentando entrar no grupo que você está querendo formar. E aí você vai olhando e vai tentando formar o grupo de mais coerente possível. Então, é uma forma manual de você criar os grupos para fazer seja lá o que for que você queira fazer. Então, quando você cria esse item no LFG, né, que é apertando o Y, ele vai automaticamente, quando você divulgar isso, tem um botãozinho para divulgar também nessa janela, ele vai divulgar num chat específico também, que é o LFG. Você tem um chat específico para essa categoria também. Então, o LFG seria o Looking for Groups, ou seja, uma pessoa que está procurando um grupo para fazer algo específico, só que manualmente. PT, PT é um termo utilizado também demais. Você tem que saber isso que é o Party. Isso aí também é todo comum, todos os MMOs do universo. Party, PT é você formar um grupo, né, um grupo, no caso do Tera, um grupo até cinco pessoas. Se passar de cinco pessoas, tem outro nome. Então, quando você forma um grupo até cinco pessoas, você está numa PT, uma Party, ok? Então, é isso que você refere, montar uma PT, montar um grupo de até cinco pessoas. E quando você passa de cinco pessoas, você tem o termo RAID. A RAID, no caso do Tera, vai até 20 pessoas. Então, passou de cinco até 20, você tem uma RAID, é um grupo, né, para fazer seja lá o que for, que passa de cinco pessoas e vai até 20 no máximo. Então, com isso a gente tem uma RAID no Tera. Então, beleza, com isso a gente fecha os termos que eu separei para essa questão de Wii e, né, em geral, né, do Tera. Vamos agora para o que refere ao combate e aos personagens em si. A gente tem, primeiro, o termo DPS. Pelo amor de Deus, quem não sabe DPS, tá aqui a solução, noobs. Quem ficar bolado, vamos lá, tudo basicão mesmo. DPS seria dano, damage per second, né, seria as classes que dão dano, dano, né, dano. DPS é quem bate. DPS é quem dá porrada e quem arranca dano, especificamente. Então, esse DPS seria damage per second ou dano por segundo, né, que você refere às classes que batem, batem mais ou, enfim, tem a função de bater. Se o cara falar para você, pô, vai lá e exerce o papel de DPS, é para você exercer o papel do cara que vai bater e arrancar o dano do bicho. O RDPS é range de DPS, é o cara que bate, mas bate de longe, tá? Então, se você precisa de um DG, se o cara está procurando por RDPS, ele está procurando por um range de DPS. É um cara que bate, mas só bate de longe. Seria o quê? Um arqueiro, um sorcery, ou agora, no caso, a gunner, beleza? Então, RDPS. Tanker, né, tanker é o tanker. Tanker é tanker. Então, sei lá. Foi assim. Healer? Healer, sei lá. Healer é o healer, é o suporte, é o cara que cura, é o cara que mexe ali, ressuscita, bata, suporte, bata, você não sabia? E é isso aí. Outro termo muito comum é o out, tá? A gente usa esse termo muito comum, seria uma abreviação de alternative, que se refere a personagens alternativos. Geralmente, a galera tem um personagem que é o principal, que é aquele cara que está focado, que está sendo equipado, e tem os personagens alternativos que ele usa para outras coisas, ou quase não usa. Então, out se refere a personagens alternativos de uma mesma pessoa. Beleza. Agora, no que diz respeito ao combate direto. Vamos lá. Combate. Cadê? Cadê se refere a Knockdown, ou jogar a pessoa no chão. Então, se o cara fala para você, pô, esse chefe aí tem uma hora que você tem que dar o Cadê nele. Você tem que fazer o quê? Tem que usar suas skills, que tem a habilidade de dar Knockdown, ou jogar o ser humano ou a criatura no chão. Cadê? Knockdown. Jogar no chão. Stun. Stun é botar o cara para dormir. É deixar ele com as estrelinhas lá, dormindo. Então, stun, stunar, né? É um termo que se refere a usar uma skill sua que deixa o bicho dormindo, por uma que fica ali boladão, né? Fica bolado, dormindo um tempinho. O stun e o sleep são coisas diferentes, tá? Você tem o stun que deixa o cara atordoado, ele fica atordoado, né? E tem o sleep que deixa o cara dormindo. São dois efeitos diferentes. Eles fazem basicamente a mesma coisa. O cara fica parado ali e move, esperando que você enche a porrada nele. Mas, no que diz respeito à interpretação dos efeitos, são coisas diferentes, tá? Vai ter coisas que são feitas para o stun e tem coisas que são feitas para o sleep. Então, são, enfim, elementos diferentes. São, enfim... O sóster, por exemplo, ele tem um sleep, ele não tem um stun. O stun é como se você desse um porradão no cara e ele ficasse boladão e dormisse. Já o sleep é como se fosse uma magia ou algo que deixa o cara no estado de dormir, sei lá, enfim... Só pra gente tentar caracterizar a parada. Beleza. Stagger. O Stagger é diferente. O Stagger não é um stun. O Stagger é um segundo só de paralisia que você dá no cara. É uma porrada que ela é tão forte, sei lá, que ela deixa o cara atordoado por um segundo. Ele toma uma porrada e é tipo... E aí volta de novo. Então, aquele um segundo, você tem a chance de bater de novo no cara porque ele deu uma atordoada rápida. Ele não fica stunado por dois, três, quatro, cinco segundos. É tipo um segundinho só, no máximo, até menos do que isso. Então, tem que ter um tempo mais aperfeiçoado pra você usar o Stagger com eficiência, né? Nossa, eu tava com medo de não estar gravando agora, cara. Agora eu fui ver aqui no programa que tá gravando. Beleza. Ufa. Jesus, se não tivesse gravando, eu ia me matar agora. Mas, enfim. Então, beleza. O Stagger seria essas skills. Não são todas as skills que fazem isso, tá? Você tem que ver as skills que o seu personagem tem que fazem isso. Geralmente, o Warrior e o Slayer tem muita Stagger. Muitas skills que fazem isso, né? Aquela Stagger é aquela skill que dá uma porrada e deixa o cara atordoado por um leve, curto espaço de tempo pra você ter a chance de bater de novo sem que ele possa revidar. Resolve. Resolve é uma coisa que tá especificamente reservada para o Warrior e Lancers. O Warrior e Lancers. Essa Resolve, ela permite... É uma barra que você tem a mais que permite que você utilize as esquivas e a defesa do Warrior, beleza? E do Lancer também. No caso do Lancer, é só mesmo a defesa. Então, conforme você defende, você gasta a sua Resolve. Conforme você esquiva, você gasta o Resolve pra que você não possa fazer isso de forma infinita, tá? Então, Resolve é isso. Estamina. Estamina é aquele coraçãozinho que todos os personagens têm. Essa Estamina, ela gasta de acordo com... Enfim, a frequência com que você tá dando porrada, a frequência com que você tá dando skills, a frequência com que você tá tomando skills. Quando a sua Estamina diminui, ela reduz o seu HP e o seu MP. A sua barra fica menor. Então, inevitavelmente, você vai ter menos HP e menos MP pra fazer. E ela impede que você também faça algumas coisas. Se você tiver, por exemplo, com menos de 48% de Estamina, você não consegue usar Charms, por exemplo. É como se você tivesse cansado demais pra poder usar aquilo ali. Então, tem, né? Enfim, Potions que aumentam a sua Estamina. Então, fiquem de olho nisso aí. Estamina é bem importante pra que você atinja o potencial máximo que você tem, né? Na hora de fazer seja lá o que for. Tem que manter a Estamina sempre no máximo possível. Beleza. Então, com relação ao combate, eu separei isso. Ah, tem o Willpower, tá? A barra Willpower também, que é uma barra nova, que é a da Gunner. É a barra que só a Gunner tem, né? Que tem algumas skills delas que enchem essa barra. E essa barra permite que ela use algumas skills específicas também. Então, só pra falar do Willpower também aí. No que diz respeito aos personagens e as suas ferramentas, eu separei a palavra SET. SET, pra quem não sabe, é um conjunto, né? De equipamentos específicos. Você tem, por exemplo, o SET Renegade. Então, são todas as peças com esse nome, Renegade. A arma Renegade, o peito Renegade, a bota Renegade. Então, o SET é um conjunto inteiro, né? De peças e equipamentos específicos que juntos, combinados, geralmente tem algumas vantagens de você estar utilizando eles em conjunto. Então, SET. Costume, a gente se refere a roupas, é uma roupagem. Você tem a sua... Quando você bota uma armadura, você tem a sua armadura, ela tem um desenho. Só que aí você pode botar um costume por cima, que tem um outro desenho. Você vai continuar com a mesma armadura, só que a roupa que aparece por fora é outra. Como se você estivesse usando uma fantasia, exatamente isso. Você pode estar com a armadura Renegade, mas usando a fantasia de policial, sei lá. Enfim, então é isso que é costume. Existe o mesmo termo, só que a gente usa mais pra armas, que é skin. Quando você tem uma fantasia pra sua arma, A gente costuma chamar de skin. É a mesma merda, no final das contas. Costume e skin é a mesma bosta, só que, né, enfim. Geralmente eu vejo a galera usando mais skin no que se refere às armas. E aí costume no que se refere à roupagem. Ok, Elite. Pra quem já ouviu esse termo e não sabe o que é, o Elite é uma forma que você tem de pagar mensalmente o Tera, um valor, e ganhar alguns benefícios no jogo, tá? O Elite te dá uma série de vantagens, te dá alguns itens que, enfim, você só tem com o Elite. Só que você tem que pagar uma mensalidade para a empresa que é a MS, né, em si. Dentro dessas vantagens tem, por exemplo, você pode fazer o dobro de vezes as DGs que tem limite, você não paga a taxa pra colocar itens no broker pra vender, entre outras cossetas mais. Então isso é o Elite, né? Você pagar mensalmente o valor, que hoje é 15 dólares, e você tem essas vantagens a mais por um mês no Tera, né, enfim, essa parada. Outros termos agora referentes à Aliança, ok? Equilion. O termo Equilion. Tanto Equilion... O Equilion é um... É um ranking dentro da Aliança, tá? O Equilion seria o ranking mais baixo... Não, não o mais baixo, né? Mas o mais baixo seria o Recruta, e acima do Recruta você tem os Equiliuns. Equilion 4, 3, 2 e 1, né? Eu não sei se começa do 5 ou do 4, mas enfim, você vai ver lá, você sabe que o mais alto é o 1, e daí pra baixo vai descendo, né, respectivamente. Então os Equilions são um ranking dentro da Aliança. Outro ranking dentro da Aliança é o Commander, tá? Você tem o Defense Commander, você tem o Assault Commander, você tem o Adjunto Commander também. Não sei exatamente a ordem de poderes dele, cada um dá uma habilidade diferente, tá? Quando você pega um Equilion na Aliança, você ganha uma montaria e uma máscara. E a mesma coisa pro Commander. A montaria é a mesma, mas a máscara do Commander é diferente. E a gente tem o ranking máximo da Aliança, que é o Exarch. O Exarch é o líder máximo da Aliança, é o cara que pegou o ranking número 1 na Aliança. Então esse cara é o Exarch e dura apenas uma semana esse ranking. Qualquer um desses rankings só fica por uma semana, você tem que continuar fazendo as quests da Aliança e pá, pra você conseguir manter esse ranking, seja ele qual for. Mas todos esses termos que eu usei, Equilion, Commander e Exarch, são rankings dentro da Aliança. Se você quiser saber mais sobre Aliança, tem um vídeo, vou deixar na descrição aí, que fala só sobre isso, porque é um assunto muito longo. E é isso, galera. Esses foram os termos que eu separei pra vocês. Espero que vocês tenham se divertido, no mínimo, com isso aí. Por mais engraçado que pareça, eu vivo ouvindo galera tendo dificuldades, algumas pessoas, principalmente quem tá começando a jogar agora. Tem gente que começou a jogar RPG agora também. Então eu achei maneiro fazer esse vídeo aí. Espero que tenha sido útil pra algumas pessoas. Espero que vocês tenham se divertido um pouco com ele também. E se eu esqueci de falar alguma coisa, deixem aí na descrição, que eu vou montar outro vídeo, se estiver faltando muita coisa. Então é essa parada. Quem puder compartilhar, assinar o canal, curtir, ajuda demais. E essa parada. Aquele abraço e fui! E aí, você vai se achar? E aí, você vai se achar?